Agora a gente vai falar com os geminianos, vamos lá, Rô, ver como é que vai ser a semana. É, não vai ser, vai ser melhor, por favor. Geminiano, semana passada, eu tava lamentando mesmo, né? Eu recebi várias mensagens, preocupadas, as pessoas estavam preocupadas. Olha aí, olha aí. Olha a semana como modifica a gente. É de uma semana pra outra. É só você melhorar as suas frequências e você acreditar nos seus mentores, inclusive no povo cigano, quem gosta do povo cigano, presta atenção aí. Aí, geminiano, geminiana, tá? O pessoal, a ciganada, eu costumo brincar, né, chamar de ciganada. A ciganada dando uma reviravolta, trazendo bastante paz, bastante harmonia, principalmente nos quesitos de saúde, saúde mental, saúde emocional. Você que não tem um relacionamento, vai arrumar algum aí, hein? Fica, ó, presta bem atenção. Não fique indecisa, indecisa, não, tá? Não tenta jogar, não. Se entrega um pouco mais, porque depois fica reclamando que tá sem. E reclamar, reclamar duas vezes. Então, não adianta nada. Se entrega, vá na fé, vá na tranquilidade, tá bom? Principalmente para dinheiro. Emoções vindo à vista com negócios próprios, quem tiver, inclusive. E também com promoções. Emprego vindo à vista pra você que tá desempregado ou desempregada. Preste atenção que, de repente, alguém pode te ajudar, alguém pode te dar um conselho incrível e você não tá percebendo os sinais. É interessante essa semana você observar os sinais. Tá bom. Ler nas entrelinhas. Exatamente. Maravilha, então, legal. Tchau. Tchau.